E aí, Domingo, que encortou, né, João? Que encortou, que encortou, que encortou, que encortou, que encortou, que encortou... Que encortou, que encortou. Que encortou, que encortou, que encortou, que encortou... Que encnytou... Se meu prendra, que encortou... Aqui, aqui, aqui... Aqui, aqui, aqui... Por que às vezes pra lhe dar uma à lhe? É uma olhada, é uma olhada, é uma olhada. Você não quer dar uma olhada mais negra, é uma olhada. É uma olhada, é uma olhada. Você vai vir. Você vai vir. E diga a sua! E diga a sua! Ei, não! Ei, não! Ai, não diga a sua! Ei, não, ei, não, ei, não! Mano, vai ficar... Ei, não, não diga a sua! Ei, não diga a sua! E diga a sua! Ei, não! Ei, não! Pela... Pela... Pela...